Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, hoje a gente tá aqui pra mostrar pra vocês uma aula, pra ministrar pra vocês uma aulinha de pilates bem básica pra tratar dores nos ombros, tá? Pescoço e ombros. Olá! E eu vou deixar disponível aqui pra vocês, meus alunos, quem puder depois assistam, tá? E são exercícios que a gente vai precisar somente de um match e de uma toalha. Eu peguei a minha pelúcia aqui, uma faixa que eu tenho, mas vocês podem usar... Oi, Fê! Mas vocês podem usar uma toalha, tá bom? Bom, primeiramente eu gostaria de falar um pouquinho e rapidamente sobre os encaixes, tá? Então, a gente vai estar sempre procurando respirar durante os exercícios. A respiração é importante. Então, a respiração que a gente faz no pilates é a respiração abdominal. Você vai colocar as duas mãos aqui, só pra treinar um pouquinho, as duas mãos aqui próximo do umbigo. Pode encostar o dedo médio. Vai puxar o ar pelo nariz, levar o ar lá pro abdômen. Percebe que a minha mão afastou. Ao soltar o ar pela boca... Vai esvaziar o pulmão e percebe que o meu dedo médio voltou a encostar. Vamos treinar algumas vezes. Solta o ar. Então, perceba que a respiração é totalmente abdominal, tá? Ao contrário do que a gente costuma fazer no dia a dia. Uma respiração mais apical. Muitas vezes utilizando a musculatura acessória. O que contribui pra gente elevar os ombros. Então, a gente costuma respirar assim durante o dia. Isso causa tensão na musculatura aqui do pescoço. O esternocleto mastoideu. Os escalenos, que também é uma musculatura do pescoço. Mas, principalmente, o trapézio superior. Essa musculatura aqui do trapézio superior, quando contraída, quando é muito utilizada, ela faz a gente elevar os ombros de uma forma até meio que permanente. A gente acaba adotando uma postura tensa, né? Então, os ombros elevados. O pescoço, geralmente, meio que enterrado entre os ombros e a cabeça pra frente, né? Então, essa postura é muito comum a gente ver. Mas não se sinta, assim, diferente. Oi! Não se sinta diferente. A maioria das pessoas estão assim hoje em dia, tá? Até jovenzinhos a gente vê. Qual que é a postura ideal? Ombros. Pra baixo e pra trás. Olha. Apareceu o pescoço. E alto crescimento. Né? O pescoço tem que estar sempre alongado. A distância ideal, ombro, orelha, é de um palmo, tá? Pode medir aí. Ver se tem um palmo. Distância, ombro, orelha. Se não tiver, a gente vai conquistar aí com alguns exercícios, com alguns treinos, tá bom? Mas o ideal é ombros pra baixo e pra trás. E aí, quando a gente faz esse encaixe, a gente costuma levar a cabeça junto. Então, a gente abaixa e anterioriza o pescoço. Não. Deixa a cabeça lá no alto crescimento. Roda os ombros pra trás. E mantém o alinhamento. Tá bom? E isso a gente vai treinar durante todos os exercícios. Muito importante. Como eu tava falando, a musculatura é do trapézio superior. O músculo trapézio é um músculo enorme, tá? Ele vai até o meio das costas. Só que a porção ascendente do trapézio puxa nosso ombro pra cima. Tensiona. Tensiona. Treina deltoide. Tensiona. Elevação lateral. Elevação frontal. Você vai aumentar a cooptação. Ou seja, vai diminuir ainda mais o espaço da articulação. Então, a articulação tá aqui. Você vai diminuir ainda mais esse espaço. Hoje eu vou demonstrar alguns exercícios que esse espaço vai aumentar, tá? Então, a dor no ombro provavelmente vai aliviar se você persistir no seu treino de ombro, tá bom? Pra aliviar a dor no ombro, ok? Então, pra aliviar pescoço, a gente vai treinar. Aqui, ó. Alívio de trapézio superior e fortalecimento de trapézio descendente. Aqui. Fortalecimento dessa porção do trapézio. Aqui nas costas. E pra aliviar ombros, vamos treinar rotadores de ombros, né? Que melhora aqui, ó. Aumenta o espaço dentro da articulação. São exercícios simples. Espero que vocês gostem. Mas precisa treinar, tá bom? Então, hoje você já vai sentir um pouco de alívio. Amanhã mais, depois mais, assim por diante. É uma aula curtinha, tá? Pode fazer em casa. E indicar aí pra alguém que você conhece que tem dor na cervical. Vamos lá? Então, quatro apoias. Quatro apoias. Vai mobilizar somente os ombros, tá? Puxa o ar embaixo. Solta o ar e empurra. Filtra o ar. Tchau. Dez vezes. Deita de barriga para baixo. Testa no chão. Braços para baixo. Mesma coisa, vai soltar o ar e espremer ombros nas costas, tá? Tchau. Dez vezes. Muito bem. Agora a gente vai fazer esse mesmo movimento, contraindo o glúteo, tá? Para proteger a coluna e estendendo o tronco, tá? Tchau. 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 Mais dois. Espreme e fica. E descansa. Tchau. Muito bem. Então, esses dois exercícios, esses três exercícios, são para treinar aqui o fortalecimento do trapézio inferior aqui, o descendente, tá? Tchau. Daí a gente consegue encaixar melhor os ombros, rodar os ombros para fora e fortalecer. Você vai ajudar ele? Vem cá. O Eduardo vai ajudar a gente agora. Pode cercar aqui. Vem com as pernas para frente. Isso. Então, a gente vai tentar buscar a coluna neutra. A coluna neutra, ela tem que ser, você tem que sentar de uma forma confortável, tá? Não adianta você sentar com os joelhos estendidos demais e tá incomodando lá na coluna, doendo ou puxando demais. Então, você tem que sentar de uma forma confortável. Pode esticar as pernas, só que flexiona um pouquinho para conseguir sentar bem em cima dos riscos. Isso. Então, flexionou um pouquinho, fica um pouco mais fácil de manter a coluna neutra. A coluna neutra é a postura que a gente mais fortalece a extensão do tronco. E isso vai contribuir para a gente relaxar um pouquinho os ombros, tá? Se precisar, dá um pouquinho mais de joelhos. Então, ele vai para frente. Pode relaxar a palma aqui para cima. Isso. Então, imagina aquela linha saindo da sua orelha, batendo no seu ombro, indo até o quadril, tá? E aqui, cada um tem o seu limite, a sua postura, né? A sua postura ideal fisiológica, cada um tem a sua, tá? Empurra a minha mão lá para o teto e mantém. Pode pegar a sua toalha. Segura a coluna neutra. Sem perder a coluna neutra. Isso. Expande lá o ombro, o pescoço lá para o teto. Vai soltar o ar e fazer uma contração para abduzir, para abrir, tá? Abre o braço. Solta o ar no movimento. Dez vezes. Solta o ar. Abre o braço. Não deixe o ombro tensionar, tá? É importante. Dez repetições. Contrai lá embaixo o centro de força. Estende máximo a coluna. Solta o ar. Capricha. Dez repetições. Pode cruzar a perna igual índio também. Às vezes fica um pouco mais confortável. Aí quando a gente isola a musculatura lá posterior da coxa, fica um pouco mais confortável para manter a coluna ereta, tá? Senta um pouquinho mais para frente. Isso. Então, às vezes, sentando índio com a perna cruzada, fica mais fácil de estender a coluna atrás. Isso. Abaixa um pouquinho o queixo. O olhar lá na linha do horizonte, tá? Mantém essa posição. Agora vai manter em isometria, tá? Abaixa um pouquinho a mão para o ombro. Alonga o pescoço. Mantém a abertura. Oito respirações. Vamos lá. Isso. Empurra a mão lá para o teto. Imagina que você tem sempre uma corda te puxando lá para o teto. Para manter essa coluna neutra, é importante sempre manter a contração do glúteo, do assoário pélvico, sempre jogando essa coluna para cima. Alongando o pescoço. O olhar sempre na linha do horizonte. Oito respirações. Perfeito. Muito bem. Vamos escutar. Jóia. Agora a gente vai trabalhar rotação. Pode sentar de frente. Pode sentar de frente. Você vai sentar em cima da sua toalha. O mesmo? É. Segura. Fechada. Cotovelo. Tem que sentar. Desenvolvimento. 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 É mais fácil. Desenvolvimento. Desenvolvimento. Capricha na altura da coluna. Cotobelo fixo. No tronco. Isso. Mantém a coluna neutra. Vai fazer uma rotação do ombro para fora. Sem desgrudar o cotovelo do tronco. Tá? Isso. Então é esse movimento. Isso. Sem rodar o tronco. Tá? Só ombro. Solta o ar. E abre. Dez vezes. Lembrando que você está utilizando a sua toalha. Senta em cima da toalha. E força para rodar. Para o esforço. Tem que apertar as mãos. Aí. Troca de lado. Então vai pegar a sua toalha. Ou se o lençol de solteiro. Torque. ele, ou uma faixa, senta novamente na coluna neutra, fixa, isso, fixa seu cotovelo no tronco e força para mudar para fora, o mais importante são os encaixes, então mantém o alinhamento dos ombros, cresce a coluna lá para o teto, como se tivesse a corda, contrai o centro de força e força para rodar o ombro para fora, isso, dez vezes, cotovelo fino, fixo, pode tirar a faixa, pode tirar a toalha, agora a gente vai tentar fazer, a gente vai pode fazer de forma, senta de forma confortável, ou aqui sentada nos calcanhares, ou senta igual índio, ou estica a perna da frente, que a gente vai mobilizar os ombros agora, então braços estendidos, solta o ar, espreme os ombros. e agora a gente vai só dar uma relaxada, mobilizar um pouquinho a cervical, alongar um pouquinho meio dos ombros superiores e pescoço, tá bom? você vai pegar sua toalha ou seu lençol e torcer atrás do pescoço segurou, relaxa, eu vou pegar o meu também, relaxa bem o cotovelo, isso, solta o peso dos ombros, solta o peso do braço e circula o pescoço, bem devagarzinho, o mais lento possível, tá? solta o peso do pescoço vai soltando sem perder a coluna alta, tá? mantém a coluna neutra e circula 10, 15 voltas para cada lado aí, troca de lado solta o peso não faz força, tá? só relaxa só relaxa não faz força, tá? não faz força, tá? E aí, pode fazer até você perceber que conseguiu soltar bem o peso do pescoço e da cabeça, tá? Pode tirar a toalha, o lençol, a faixa, relaxa bem os ombros, inclina o pescoço, segura e tensiona o ombro contrário para baixo. Não faz força puxando a cabeça, tá? Quem tensiona para baixo é o ombro contrário. Em cada posição pode contar em torno de oito respirações profundas, tá? Aquela que a gente treinou no comecinho da aula, respiração abdominal. Troca de lado. Solta bem. Tensiona o ombro para baixo. Tensiona o ombro. Tensiona o ombro para baixo. Para frente, só segura, sem puxar a cabeça, mantém a coluna alta. Não é para flexionar o ombro para frente, não. Mantém a coluna e só abaixa o queixo. Apoia a mão lá atrás, as duas mãos atrás do ombro, atrás dos glúteos e olha lá para o alto. Abre o peito. 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 Muito bem. Então, hoje é isso. Obrigada, Eduardo. Hoje é isso, pessoal. Uma aula bem simples, bem tranquila para treinar justamente esse encaixe de ombros, né? Ombros para baixo e para trás. Mais relaxados e alinhados, tá? Se você conseguir fazer esses exercícios de duas a três vezes na semana, tranquilo. Gostou, Fê? Que bom. Fiz essa aula para você. Se você conseguir fazer duas, três vezes na semana, eu tenho certeza absoluta que seus ombros vão relaxar o seu pescoço. Vai melhorar bastante aquela tensão, né? E a postura vai melhorar com certeza, tá bom? Espero que tenham gostado. Beijo. Digi. Lindos. Tchau, pessoal.